Fala pessoal, beleza? Novamente no jogo Fishing Planet para falar um pouco mais sobre a nova mecânica. Bom, saiu um diário das atualizações na Steam, dessa vez postaram apenas informações sobre a nova mecânica. E esse é o assunto do vídeo. Bom pessoal, antes da gente falar um pouco sobre isso, quero responder alguns questionamentos. Quem viu o diário reparou que foi citado apenas os comandos para PC, Xbox e também Playstation. E para quem joga no dispositivo móvel? Bom pessoal, esse daí é um dos questionamentos que o pessoal teve para quem joga na plataforma tanto do Android quanto do iOS. Se essa nova mecânica vai vir para a plataforma, para quem joga no dispositivo móvel. E a resposta é sim, mas não tem uma data. E se também terá algum novo botão na tela para ser utilizado nessa nova mecânica, o tal do Pulling Up. Então ainda não tenho também nada sobre isso, sobre essa informação. Então vamos aguardar para a gente ver. Agora eu quero continuar aqui o vídeo falando, para quem viu o vídeo que eu postei em outubro do ano passado, falando sobre as novas atualizações. Eu mencionei exatamente isso que está acontecendo hoje, tanto a nova briga com o peixe, e também a rede para pegar a animação que ia ter, capturando os peixes grandes e ia ter uma nova animação. E também entre outras coisas que virá mais para frente. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos na loja do jogo, há um spoiler já há muito tempo, falando sobre o Passaguá. Então você consegue ver isso, tá pessoal, acessando aqui em equipamentos e acessórios, e observa que está lá, Passaguá e viveiros. Então a gente tinha uma ideia que eles já queriam implantar isso daí já há um bom tempo. Bom, então pessoal, antes de falar sobre o que eu penso sobre a nova atualização, e também o que o pessoal do Fishing Planet pensam sobre isso, tá? Sobre a nova mecânica que vai vir aí, vai mudar alguma coisa, tá? Mas, primeiramente, vou dar um exemplo bem simples de captura, para quem não conhece o movimento na pesca real, ou seja, para quem realmente pesca na vida real. Sabe que quando um peixe está tomando a linha, você não pode girar o carretel e tem o momento certo para deixar a vara fisgada, ou seja, para isso, né pessoal, você tem que deixar o peixe cansar, né? Deixando a vara fisgada, né? Levantada em alguns casos, e depois que o peixe cansou um pouco, tem que baixar a vara e recolher a linha, tá? É mais ou menos isso daí, pessoal, não consigo mostrar aqui no jogo, tá? Mas eu vou tentar aqui mostrar um trecho de uma captura aqui, só para vocês terem uma ideia, mas não será 100%, é só para a gente ter uma ideia dos movimentos. No outro vídeo que falei sobre a nova mecânica, falei apenas sobre os drags, né? Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o tal do poly-up e o tal aí do puxar para cima, tá? Não adianta ficar falando muita coisa, a gente tem que esperar na prática para a gente ver. Mas vou dar um exemplo aqui de uma captura, tá? Da truta do lago, aqui no lago do Oitmus, ó. Então, no momento que o peixe morde a isca, eu fisgo a vara, até então esse movimento aqui a gente já conhece, tá? Aí depois o que vai mudar aqui é o seguinte, pessoal, vai ser quando o peixe estiver tomando a linha, eu vou ter que fisgar a vara, tá? No caso, puxar lá para trás, assim que o peixe cansar, eu baixo a vara e recolho, tá? E vai ser constantemente dessa forma, ou seja, depois o peixe toma a linha, eu levanto a vara novamente, espero ele cansar, ele cansou, eu baixo a vara e recolho a linha novamente, tá? Então a gente vai ter que, no caso, trabalhar mais ou menos dessa forma, só para vocês terem uma ideia. Mas, igual eu falei, vamos esperar realmente vir aí a atualização e de realmente colocar na prática, aqui no jogo, como isso vai funcionar. E agora, pessoal, eu quero falar um pouco sobre o que eu acho sobre a nova mecânica e também o pessoal do Fishing Planet também já pensou sobre isso, tá? Bom, o que eu acho, pessoal, é que muita gente, com certeza, que joga o Fishing Planet atualmente, não vai gostar desse sistema, tá? Da nova mecânica, com certeza, aquele pessoal que está acostumado com o tipo de mecânica que existe hoje, tá? Tanto aí nas competições ou também na pescaria aí casual, eles vão estranhar com certeza essa nova mecânica. Principalmente quem captura peixes grandes, por exemplo, aí capturado uma truta do lago única, com certeza vai sentir a diferença. Então, pessoal, é isso que eu acho, tá? É para quem gosta aí de uma pescaria mais simulada, né? Parece aí que o Fishing Planet está tentando trazer esse tipo de pescaria simulada. Agora, se a gente realmente, de fato, vai saber se é simulada ou não, vamos ver isso daí na prática, tá? Eu vou falar a verdade, pessoal. Espero que eles não estraguem o jogo tentando trazer algo novo que não vai dar certo. Eu acho que isso foi muito bem pensado. Com certeza, quem gosta de pesca deve ter aprovado isso, tá? E dado continuidade aí no projeto. É a maneira com que eu penso. Por isso, eu acredito que eles não iam trazer essa atualização sem antes ter analisado tudo isso, né? Bom, e pessoal, realmente, para quem aí está acostumado com a mecânica do jogo, com certeza vai estranhar demais. E vai ficar aquela pergunta no ar. Será que vão continuar jogando o jogo Fishing Planet ou vão abandonar? É, eu estou com pensamento positivo. Acredito que isso aqui vai ser muito legal. Vai ser uma mudança boa aqui para quem gosta de pescaria. É para você pescar aí sem pressa, com calma e evoluindo aí, né? No caso aí, o seu jogador, tá? Bom, pessoal, é isso que eu acho, tá? Eu sei que não vai agradar a todos. Eu também não sei se vai me agradar. Eu vou esperar sair a nova atualização. Só estou com pensamento positivo. Que essa nova mecânica vai ser legal. Vai mudar um pouquinho a cara do jogo. E muita coisa está por vir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, com certeza, deixe o seu like para fortalecer o canal. E pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço.